Foi assim que começou. O seu velho tentou matar Menendez. Menendez quer o troco, mesmo que leve décadas. O Menendez naquela época era um peixe grande em um lago pequeno. Ele ficou rico liderando um cartel de drogas desde a Nicarágua. Era uma herança. A CIA pagou o pai dele. O ciclópeo está puto com os Estados Unidos. Enquanto nos metemos no Oriente Médio, os russos e os chineses ficam bem acomodados. Agora, os políticos. Eles querem que você ache que é pela ideologia. Merda nenhuma. Me dê seu telefone. É pra já. Elementos de terras raras. Todo mundo depende dessa merda. Quem controla elas? A China. Deus. Enquanto a América Corporativa puxa o saco da China. Agora, a misteriosa rede social Cordes Dia levantou protestos simultâneos tanto no Irã como na Coreia do Norte. Nunca foi visto. Quem é realmente o líder da Cordes Dia? Ele é conhecido apenas como Odisseu. Odisseu de cor é rola. Raul Menendez. Cusão. Eu falei, mas estavam muito ocupados. A corrida dos Vants tinha começado. Sério? Vão me construir um exército inteiro baseado em um elemento mineral que é controlado pela China? Me dá uma bebida, imbecil. Meu Deus. Pega o refri no depósito. Nada de dietético. O premier da China está enfurecido pelo memorando vazado pela Cordes Dia, alegando que o ataque cibernético foi ordenado pela Casa Branca. De toda a merda que o governo dos Estados Unidos fez esse safou, desta vez são inocentes e ninguém acredita neles. Eles acabam com a rede da Cordes Dia. Dois dias depois, o diretor do FBI é encontrado morto. Agora, um bilhão acredita que Raul Menendez é o seu salvador. Mas que merda. Adivinha só. Ele não é. Melhor acabarem com ele rapidinho. Muita merda vai acontecer. Ora, vejam só. Menendez tem todo um maldito exército escondido aqui. Cubanos. Elite. Tecnologia de ponta. A Cordes Dia tem quantos seguidores agora? Um bilhão? Dois bilhões. Que nunca vão acreditar que seu líder é um terrorista. Eles acham que ele é um salvador. A Cordes Dia tem uma senhora decepção encomendada. Está na hora de ver o que o Menendez escondeu por lá. Pronto, Harper. Precisa manter o momento. Não quer ficar pendurado. A superfície é um pouco irregular. Barco, força nas ruas, mano. Tudo bem. Até agora. Prontos. Certo, espertinho. Sua vez. Mais uma vez. Vamos lá. Está bem? Sim, estamos bem. Graças a você. Bem aberto. Pouco além do básico. Vai ser um passeio, galera. Não se faça, meninota. Você não pode subestimar Ron, Menendez. Seus seguidores o fizeram. E o que significa consistir? É latim. Dia do coração. Sei lá. Até que soa nobre. É o que Menendez quer que os seguidores ache. Acredite. Não é. Crosby, você. Direita. Ah, o voo na montanha. Maracanãs. Vamos, cara. Está bem? Estou bem. Salazar, Crosby, vocês ficam com a esquerda? Entendido. Ao seu comando. Cracken. Aqui é Harper. Responda. O inimigo está se preparando para sair. Ordens. Precisamos de informação sólida sobre capacidade. Emissão de ataque. Crosby, você está vendo? Sim. Avance ao meu tiro. Uma granada de BAM deve fritar os sistemas de ocultação. Vamos, cara. Ataque! Objetivo na terra! Elevitos no Elvador! Aí! Toma! Outro! As forzas enemigas estão morrendo! Não queremos o desgraçado no ar! Salazar, Terrubio! Certo! Aquele sistema de armas com aquele avião no chão! Também não, Sérgio! A pregúria é referida, Sérgio! Isso, quantos já é? Basta provarem o próprio remédio! Certo, vamos avançar! Não consigo disparo! Não deixe que respirem! Está avançando! Avançam! Acabei com eles! Eles estão recuando! É isso aí! Merda! As torrentes bloquearam a área! Tem! O que está fazendo, Sérgio? Boa cara! Destruída! Estão atravessando! Estamos tratando mais homens! Todos estão me rodeando! E aí 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 Cracker aqui é sexo complexo da superfície neutralizado vamos investigar a estrutura secundária Esplode por atrás Cuidado! Enchentes podem ter enfraquecido a estrutura. Mas o quê? Olha essa merda! O que vimos no topo... ...sem comunicação. Diga ao Briggs que estamos avançando. Kraken, aqui é Harper. Confirma a instalação Sightech sob o templo. Solicitando limpeza imediata e unidade de contenção na nossa localização. Aviso. Ficaremos sem comunicação à medida que entrarmos. Kraken, confirmado. Equipe de solo avançando para inserção imediata. Aguarde a chegada. Salazar, abra-o. Sistemas óticos. Precisamos dos técnicos trabalhando na análise. Seria melhor vestir isso. Quase não vão te ver. Certo. Comigo. É muito resistente. Espalha-se. Limpe a área. No andar de cima. Continuem avançando. Não nos querem aqui mesmo. O que estarão escondendo? O que é isso? Certo. A que é isso? O que estão aceredindo? A que é isso? A que é isso? Vem! Ficam A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.